Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o final de semana? Tranquilo? Legal! Então, vamos lá? Vamos para português hoje? Vamos pegar a postila na página 19? Vamos? Então, vamos lá! Lá tem um poeminha, uma historinha. Que legal! A história das letras MP e MB. Vamos ouvir? E muitos anos atrás, num lugar tranquilo e quieto, viviam bem em paz 23 letras do alfabeto. Era feliz a família. Quando as irmãs se juntavam, era a maior maravilha. Belas palavras se formavam. Mas num dia feio e triste, o N e o P brigaram. Gritarias, dedo em triste. E nunca mais combinaram. O B defendeu o P, mas o N se ofendeu. Na brigalhada com o B, naquele dia rompeu. Desde então, não mais se viu o N com P's ou com B's. Mas o M ao P e B garantiu. Fico junto de vocês. Foi assim que a paz voltou ao tal reino do alfabeto. O M muito ajudou. Foi amigo, irmão e correto. Olha só! O N brigou com o P e o B. Mas o M foi lá e consertou todas as coisas. Por quê? Porque antes de P e B, nós utilizamos a letra M. Tá bom? Então, vamos lá na página 20 agora. Minhas ideias e nossas ideias. No poema, todas as letras do alfabeto foram citadas? Não! Quantas letras foram citadas? O M, o N, o P e o B. Quantas foram? Quatro. Então, olha só! Quais letras não foram mencionadas no poema? O restante do alfabeto. Não precisamos escrever. Menos as que foram citadas no poema. Tá bom? A família de letrinhas era unida? Sim! Porque eles eram uma família. Agora escrevam lá. Olha só! Quais eram as letrinhas que não combinavam? Quais eram as letrinhas lá que não combinavam, que estavam brigando? Era a letra N. Qual outra? O P e a letra B. Essas não combinavam. E qual a letrinha que trouxe a paz para o reino novamente? Gente, foi a letrinha M. Muito bem! Então, o M sempre vai vir antes do P e do B. Tá bom? Sempre! O R sempre vem antes de P e antes de B. Combinado? Então, vamos lá. Lá na página 21. A. Complete o quadro a seguir utilizando as letras M e N. Então, olha só. Lá está escrito? Ó. B, A. Um espacinho. B, U. Eu vou usar aqui M ou N? Se a palavra é bambu. Bambu. Eu escrevo com M ou com N? Com M. Porque o M vem antes do B. Agora, lá do ladinho, vocês vão fazer a escrita. Vocês vão completar ela. Bambu. Bambu. Combinado? E assim, vocês vão estar fazendo em todas as outras. Tá bom? Lá. Aí, depois, vai ter lá. As palavras estão fora de ordem. Organize-as de modo que formem frases. Então, vamos ver lá. Vamos fazer junto a letra A para vocês entenderem. Tá bom? Ó só. Lá na letrinha A. Embaixo caiu lamparina. O chão no mesa. Dá? Nossa, que frase mais embaralhada, né? Então, vamos lá? Vamos organizar ela. A... Opa. Ó. A lamparina... Ó, a lamparina caiu no chão. Embaixo... Embaixo... Da mesa. Olha só. Assim, nós colocamos a frase corretamente. Então, como é que ficou? A lamparina caiu no chão, embaixo da mesa. E é assim que vocês vão estar fazendo com as outras frasezinhas que estão embaralhadas. Tá bom? Tá bom? Agora, a gente vai lá para a página 22. Onde lá vem o quê? Tem mais frases embaralhadas e tem um texto. Vamos ver aquele texto? Vamos ler aquele texto? Texto e contexto. A estrela. Viu uma estrela tão alta. Viu uma estrela tão fria. Viu uma estrela luzindo. Na minha vida vazia. Era uma estrela tão fria. Era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Porque da sua distância para a minha companhia, não baixava aquela estrela porque tão alto luzia. Eu ouvia na sombra funda, responder que assim fazia, para dar uma esperança mais triste ao fim do dia. Olha que poema lindo. Legal, não é? Bem bonito. Agora, vamos responder lá? Qual é o título do poema? Qual é o título do poema? O título do poema é a estrela. A estrela é o título do poema. Qual é o nome do autor do poema? Lá embaixo do poema, com a letra bem pequenininha, está o nome do autor, Manuel Bandeira. Tá bom? E agora lá. O poema é formado por estrofes, por versos, desculpa, por versos e por estrofes. Então, vamos lá. Versos é toda a linha. Estrofes são os quadrinhos. Então, vamos lá? Quantas estrofes tem? Vamos contar? Uma, duas, três. Tem quatro estrofes. E quantos versos? Versos são linhas. Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. São dezesseis versos. Então, tá bom? Agora, vocês vão combinar. Indique rimas. Rima que combine com a primeira estrofe. Lá na primeira estrofe, que combina com o quê? Combina o quê? A primeira estrofe combina fria e vazia. Lá na segunda estrofe, de novo, fria e dia. Lá na terceira estrofe, é companhia e lusia. Lá na última estrofe, a quarta, vai ser o quê? E, olha só, vai ser vazia e dia. Entenderam, galerinha? Ó, aqui é a primeira, aqui é a segunda, a terceira e a quarta estrofe. Combinado? Galerinha, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos!